Eu estou a ser, estão a ser exigidos estes cartazes que estão pendurados ao corpo. Já estão encarregados ao meu corpo há mais de uma hora. De uma hora. E portanto eu vou retirá-los para entregar aos senhores agentes. Espero que não mintam no que diz respeito a que os cartazes não estavam aqui em cima do muro, conforme estão a dizer. Em Sintra, o que estão a fazer com o cidadão Manuel Ildefonso é algo que roça o sadismo. Pela força da farda que envergam, agentes da Polícia Municipal, obedecendo certamente a ordens superiores, têm passado o tempo a tirar os portenses do senhor Manuel Ildefonso, que vive há três anos na rua, à porta da Câmara Municipal de Sintra. Vivendo ali, exposto aos olhares, ao frio e à chuva, Manuel Ildefonso exerce o direito de reclamação, protesta, tudo por uma causa que ele considera justa, que é o direito a ter uma casa, uma habitação social atribuída pela Câmara Municipal. As razões são suajamente conhecidas, mas quem tiver curiosidade, quem não as conhecer, pode vir aqui ao site Duas Linhas, www.duaslinhas.pt, tudo por lá, e fazer uma busca com a palavra Ildefonso. É fácil, e vão ficar a conhecer toda a história. Há oito ou nove ou dez artigos, não sei bem quantos são, que contam, cada um deles, conta uma parte da história da vida recente deste senhor, desde que ficou sem casa e está obrigado a viver na rua. A Polícia Municipal apreende coisas do tipo a telefonia, uma pequena telefonia que ele tinha, um banco de plástico onde ele se sentava, alimentos, um balde de plástico, que ele usava para pôr água, para lavar roupa. Vimos, tira-lhe os cartazes onde ele explica o seu protesto, que ele transporta ao peito, e também já lhe aprendeu duas viaturas, a história destas apreensões dos dois carros é uma história inacreditável, podem também ler o que se passou e ver o que se passou fazendo a busca aqui no site, no Duas Linhas. É um saco constante com que massacram este homem, numa óbvia tentativa de o desmoralizar para que ele desista do protesto, abandone esta sua iniciativa e saia da vista do Presidente da Câmara. No fundo é isso que ele quer, não quer ser incomodado com a presença de um tipo que não se cansa de reclamar. Duvidamos que isso venha a acontecer, apesar de ele não ter nenhum apoio por parte de forças políticas, por exemplo. Não há um único vereador da oposição que se tenha aproximado dele, para, enfim, tentar conhecer melhor a história e ouvir a versão deste homem. Quem manda na Polícia Municipal é o Presidente da Câmara e, como Basílio não fala com o pessoal menor, dará as suas ordens ao comandante da Polícia Municipal, que depois as transmite aos agentes que, por sua vez, se sentem na obrigação de cumprir essas ordens e, assim, continuar neste bullying inacreditável sobre uma pessoa que vive na rua e que não tem abrigo. Quem manda em Basílio Horta são alguns membros do Governo, a saber, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna e, por isso, creio que o grupo de cidadãos sintrenses que apoia a luta do Sr. Manuel El Defonso devia tentar essa via política hierárquica para tentar terminar com esta pouca vida. Para já, o ator Guilherme Leite decidiu juntar-se ao Sr. El Defonso. Um dia destes serão dois de cartaz ao peito à porta da Câmara Municipal de Sintra e até pode ser que venham a ser mais do que dois. Depende do sentido de justiça e solidariedade dos sintrenses. Vou pôr um cartaz ao meu pescoço solidariedade com aquele senhor e vou para o lado dele. E fica aqui o desafio, Sr. Comandante da Polícia Municipal de Sintra. Deixe-lhe o desafio. Vá lá tirar-me o cartaz do pescoço. Não é vá, porque o senhor não vai. O senhor manda. Manda lá os guardas tirarem-me o cartaz do pescoço.